Olá meninas e meninos, te amo mais um vídeo e no vídeo de hoje é um vídeo que foi bem pedido por algumas lindezas lá no meu outro canal que é Dicas da Rafa, se você ainda não é inscrito naquele canal, aproveite e se inscreva porque às vezes eu posto uns videozinhos de crochê aqui no canal de crochê, então vai lá e se inscreve e duas lindezas me pediram poder estar falando sobre qual foi a minha ação de venda e que eu consegui vender bastante crochê e se você tá aí em casa desanimado, não tá conseguindo vender o seu crochê, esse vídeo é pra você. E o que que tava acontecendo aqui comigo gente? Passou o dia das mães, graças a Deus eu vendi aí no dia das mães, mas tava aí com várias peças paradas e a ideia é uma ação de vendas pra poder queimar aqui o estoque que já tá parado há algum tempinho. Primeiro, pra você poder, a primeira dica que eu vou te dar aqui, separe aquelas peças mais antigas que você tem aí no seu armário. Faça isso ainda hoje, separe algumas pecinhas aí que você tem parada no seu armário, as fotos bonitas aí num ambiente bem clarinho, tire várias fotos e deixe reservado no seu celular. Essas peças são peças antigas que estão paradas aqui, preço promocional que eu vou estar vendendo, não é peças atuais de agora. Segunda dica, depois que você separou as suas peças antigas e você já tirou as fotinhas aí bem bonitas, já estão separadas no seu celular, você vai montar um grupo de WhatsApp, isso mesmo, você vai montar um grupo de WhatsApp, vai colocar aí no seu Facebook, no seu Instagram, em descrição. Grupo de vendas de crochê com preço promocional. Aproveite para comprar o seu crochê, pois as peças são únicas, acessíveis. E você coloca que essa promoção só vai estar disponível ou essa semana, ou esse mês, eu estou fazendo neste mês. E também, acima de 50 reais, estou fazendo um sorteio, ainda vai estar participando de um sorteio, de um brinde muito bonito. Depois que você fez o seu grupo aí, conseguiu algumas amigas, o que você vai estar fazendo? Sua terceira dica. Vamos iniciar aí, ao decorrer dos dias. Separem no total de umas 5, 6 pecinhas e coloque no preço promocional apenas para este grupo. Então, as peças de crochê são exclusivas e promocionais só para quem está no seu grupo de WhatsApp, isso mesmo. Com o correio eu sorteio e também vai ter aí peças promocionais só quem estiver participando do seu grupo de WhatsApp. Gente, fazendo essa ação de vendas, eu fiz e eu consegui clientes novas. Então, já tenho até encomenda para mim poder estar fazendo. E isso dá um resultado sim. Então, para você que não está vendendo realmente aí o seu crochê, está com várias pecinhas separadas, várias peças paradas, faça essa ação de venda. Viu lá no meu outro canal, Dicas da Rafa, que eu fiz um resumo da minha segunda semana, eu consegui vender aí no meu primeiro dia, que foi no domingo. Eu mesmo, gente, eu postei no domingo as peças promocionais e consegui fazer a primeira venda. Foi uma venda de R$156,00 e a minha segunda venda foi de R$35,00. Deu no total no domingo de R$191,00 de peças paradas que estavam aqui. Eu consegui vender. Essas peças que estão aqui não são da primeira venda. Essa aqui já é da segunda venda. Eu tenho separado um dia anterior, já mais cinco pecinhas para poder colocar de manhã. Todo dia, às oito horas da manhã, eu estava postando essas cinco fotinhas ao preço promocional lá no meu grupo. O que aconteceu? Demorou bem pouquinho tempo, já uma amiga lá entrou em contato comigo, falando que queria todas aquelas peças que eu tinha acabado de postar. Então, e o que aconteceu, gente? Ela me indicou aí para mais duas amigas. Ela fez uma compra e me indicou aí para mais duas amigas. E eu fiquei muito feliz. Através dessa ação de venda que eu estou fazendo, eu estou conseguindo clientes novas. Está conhecendo meu trabalho, está comprando algumas pecinhas promocionais, mas está tendo interesse em fazer também encomendas. Eu fiz uma venda de R$66,00. A segunda venda foi de R$40,00 e a terceira venda de R$164,00. Totalizando, então, aí, domingo e segunda, me deu no valor de R$355,00. E são peças que estavam paradas, gente. Em dois dias de ação de venda, eu consegui aí no valor de R$355,00. Para algumas pessoas pode ser pouco, para outras pode ser bastante, mas eu estou feliz aqui com a minha realidade. Rafa, qual o preço que eu vou estar colocando aí nas minhas peças paradas? Gente, tudo vai depender de região para região. Eu comecei aqui com o desconto das peças de R$50,00, R$40,00, R$30,00, R$20,00 e R$10,00 por cento. Então, dependendo da pecinha, aqui tem um valor de R$50,00 por cento, a outra tem R$40,00, a outra R$30,00 e assim por diante. São tudo pecinhas paradas, ó. Esse aqui é um tapetinho pequeno, uma cor amarela que estava paradinha aqui um tempinho. Eu vou mostrar só para vocês alguns, ó. Esse também é um tapete que estava paradinho ali há um tempinho. Esse com essa fita de setinho, que dá todo um charme. Eu quero fazer um jogo de banheiro com fita de setinho, porque, gente, dá um charme tão a mais na peça, ó. Também coloquei a preço promocional. Esse aqui também. Bem simples na cor cru, mas tem gente que gosta. Esse aqui eu fiz com sobras de barbante. Então, aproveitei as sobrinhas e já vendi esse tapete. Aqui também é um tapete, ó, com sobras de barbante. Aproveitei. Façam aí também, se vocês não tiverem na sua conta de entrega, façam peças com sobras de barbante e faça essa ação de venda. Eu espero muito que essa ação de venda aí te ajude na sua região a vender aquele crochê que está parado. Segui aí um resultado, deixe aqui no comentário, que eu vou ficar muito feliz em saber que eu estou conseguindo te ajudar a vender aquela pecinha parada. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.